Aqui o verde tem a samambaia, a avenca, olha ali ó, chifre de viado aqui ó, plantado num toco de pé de manga, um chifre de viado, orquídea, aqui ó, aqui bonito, uma suculenta enorme, hortência, outra suculenta, olha ali esse pé de manga ali que top ó, esse pé de amora aqui ó, um chifre de viado plantado, ele se adaptou, ele e essa orquídea, aqui que bonito ó, aí esse pé de amora, tá vendo? Aqui que bonitinho, é um cantinho onde as borboletas adoram fazer a festa, é nesse jardinzinho aqui ó, nessas florzinhas, olha aqui ó, aqui um pézinho de acerola produzindo, aqui uma covinha, é um cantinho verde diferenciado, tá vendo? Um pingo de ouro, olha que gracinha, olha, top né galera? Bonitinho demais ó, aqui que bonito ó, um pé de amora.